...acústicas, mas essa eu acho que é a mais bonita de todas. Como compositor, tenho o grande orgulho dessa canção que eu vou mostrar agora. Isso que se chama Deus Saudade da Gente. A CIDADE NO BRASIL Eu ergo, mas o mundo faz o que só se faz. Como por mim, a perfeira, o que a gente gosta. A rua, a rua, a rua, a rua, a rua. O sonho de a gente, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu. E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor. A gente, a gente, a gente, a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu lugar, o meu lado, o meu chão, a cidade, o contato, o ânimo, o trabalho, o fijo atratado, pra comida, pra massagem, pra tua imensatura, a tua imensatura. E os seus estados, e os filhos, 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 e os Saudade 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 Amém. Amém.